Brasília reuniu hoje mais de 50 mil pessoas para a festa de 54 anos. O trânsito de Brasília parou hoje. Uma multidão se reuniu para participar das comemorações do aniversário da cidade. A festa foi feita para agradar todos os gostos e estilos. Dava para ver de longe a estrutura que tomou conta da esplanada dos ministérios e da parte central da cidade. Tudo custou mais de 12 milhões e 600 mil reais. E com tanta comemoração, qual é o melhor presente que Brasília mereceria? A punição dos corruptos que está acabando, não só com Brasília, como com o nosso país todo. De aniversário poderia melhorar a infraestrutura da cidade. Acho que merecia mais segurança para Brasília. O melhor presente de aniversário que ele poderia ganhar era uma melhor saúde. A diversidade de culturas e gostos do brasiliense também é vista na Bienal do Livro, uma das atrações do aniversário de Brasília. A Bienal acabou hoje, mas trouxe para a cidade 128 escritores nacionais e internacionais. O cardápio é diverso nas prateleiras. Livros prontos para serem devorados pelos leitores, dos mais novos aos mais idosos. Nós pensávamos até que por ser feriado, muita gente saindo de Brasília, mas ao contrário, isso aqui lotou. A expectativa de 250, 300 mil pessoas com certeza foi batida. E em Brasília também, o pedreiro nascido no Piauí se tornou o escritor. E é nos versos que ele agradece a cidade. Esses dois homens, dinheiro do sertão, lugar pobre, mas de muita paixão. Hoje eles estão morando na maior cidade da região. Feliz aniversário, Brasília! Obrigado!